Olá pessoal, até o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de fundos imobiliários. Lembrando a todos vocês, se inscrevam aqui quem não é inscrito, compartilhe com os amigos, deixe aquele joinha e também o seu comentário. Antes de começar aqui o nosso vídeo de 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, quero lembrar a todos vocês, Sunistart em condições especiais de R$30 ao ano, com várias opcionalidades aí para vocês, participe, está aqui disponível no link da descrição deste vídeo. Vamos lá, 5 dúvidas, começando aqui pela primeira, um fundo imobiliário possui rendimento próximo ao da poupança, qual a vantagem em investir nele? Bom, aliás, essa dúvida é bem recorrente, porque as pessoas fazem aquela comparação direta do yield do fundo em relação à poupança. Quando você está comparando um ativo de renda variável, você tem que considerar sempre o retorno total, os benefícios que aquele fundo gera para você, considerando a valorização ou não das cotas, além dos rendimentos mensais. Em alguns casos, você vai ter rendimentos mensais que se apresentam abaixo da poupança, mas quando você compõe com o retorno da cota, ele fica bastante superior. Mas sim, o inverso também pode acontecer. Você pode ter um rendimento baixo e, mesmo assim, você tem uma cota que se desvalorizou e o rendimento fica abaixo da poupança ao longo do tempo. O que eu posso dizer para vocês é que, se a gente considerar que é médio de mercado, eu até fiz um gráfico bem simples aqui com base na plataforma Com Dinheiro, se você pegar aqui uma base bem simples, desde a criação do IFIX, hoje o IFIX tem um retorno bem superior à poupança. Claro, a gente está falando aqui do rendimento para trás, a gente nunca sabe o lado da frente do gráfico, isso pode mudar, enfim, é natural até que mude, mas com base nos dados que nós temos aqui com fechamento de 6 de outubro, então esse período de 30 de dezembro de 2010 a 6 de outubro de 2023, quem colocou ali mil reais, vamos falar assim, na poupança tem hoje 2.120, em fundos imobiliários 3.183. Em termos percentuais do retorno do período, 218% fundo imobiliário, o IFIX, e 112% da poupança, praticamente o dobro. Mas de novo, aqui nós estamos falando de uma média de mercado, é o IFIX. Volto a repetir, se você olhar isoladamente, você vai encontrar casos em que essa linha azul fica realmente abaixo da vermelha, você vai encontrar casos que fica muito, muito, muito mais acima da vermelha, e vai encontrar casos também que fica muito, muito abaixo da vermelha. Então, tem que se analisar individualmente. O que você não deveria fazer é comparar apenas o yield, por exemplo, você vai encontrar ações que o yield é relativamente baixo, só que é uma empresa que vem conseguindo fazer bons investimentos, crescendo, reinvestindo parte dos lucros, distribuindo uma parte para o investidor, por isso que o yield é um pouco mais baixo, mas reinvestindo nas suas próprias plataformas de negócio, e isso vem ganhando bastante escala e a empresa vem se tornando mais eficiente. Por isso que você tem que comparar o retorno total desta empresa, que seria a variação positiva ou negativa da ação, e o dividendo pago dentro do período, e em relação à poupança, que é um ativo que apenas distribui ali, distribui não, não é só se você resgatar, mas você tem a remuneração apenas dos juros. No caso de um fundo imobiliário, um ativo de renda variável, uma ação de uma companhia, é diferente porque você tem ali por detrás um ativo gerador de renda. Então isso vale para FIAGRO, FIINFRA, fundos imobiliários, FIPES, então você tem uma dinâmica diferente, você não deveria fazer uma comparação pura e simples. Espero ter ajudado e, acima disso, esclarecido, que é uma dúvida bem recorrente. Pergunta número dois. Quais segmentos acha interessante investir para compor uma carteira diversificada? Eu gosto de me basear em cinco grandes setores, que seriam recebíveis, logístico barra industrial, hoje, embora o mercado de fundos imobiliários no Brasil se desenvolveu mais no setor logístico, lajes corporativas, e aí varejo, que aí entra shoppings e renda urbana. Eu acho que esses cinco são cinco pilares para uma carteira diversificada. Além disso, você pode buscar outros setores, agro, hotéis, agências, hospitais. As escolas, os educacionais podem estar isolados ou dentro da renda urbana também. Então, você tem outros setores que você pode compor. A questão é o quanto que você tem de opções dentre esses outros setores que têm uma menor penetração no mercado de fundos imobiliários, mais precisamente dentro do próprio IFIX. Mas esses cinco que eu citei, vou repetir, lajes corporativas, recebíveis, logística, renda urbana e shoppings, na minha visão, eles compõem bem um portfólio de uma carteira diversificada. Tá bom? Pergunta número três. Entendo a dinâmica dos FIIs. Posso utilizar esse conhecimento nos REITs, dada a similaridade entre os ativos, acho que o primeiro ponto é entender que a grande similaridade entre REITs e fundos imobiliários é porque está dentro do mercado imobiliário, real estate, como a gente costuma dizer. Porém, são mecânicas e construções de teses de investimentos bem diferentes, a começar pela sua estrutura, pelo seu arcabouço ali. O fundo imobiliário tem uma dinâmica de uma gestão externa, ou seja, você tem ali um gestor, um administrador contratado e a grande maioria dos REITs, embora também alguns tenham gestão externa, mas a grande maioria são gestões internas. Você tem aquela figura do CEO, do conselho, muito mais similar a que é uma empresa imobiliária aqui no Brasil. Você tem diferenças fiscais, você tem diferenças de tamanho de portfólio, de liquidez, de estrutura de capital, de como as alavancagens, as dívidas são realizadas, o quanto isso representa vis-à-vis a geração de caixa desse REIT. Então, eu acho que você pode ter o fundo imobiliário como uma referência para os REITs, mas não deveria tomar decisões nos REITs equivalentes ao que você toma de decisões em fundos imobiliários. Aliás, eu acho que esse talvez seja um dos principais erros de quem está aqui investindo em fundos imobiliários e gosta de fundo imobiliário, ou até o contrário, que se decepciona com fundo imobiliário e quer buscar um investimento em REITs. E eles acabam indo com essa cabeça de fundo imobiliário e acabam tomando as decisões lá equivalentes ao que você faria aqui. Eu acho que você tem que estudar com muito mais profundidade outras questões, outras especificações inerentes ao mercado imobiliário americano listado. É diferente, a começar pelo seu estágio de maturidade, a quantidade de REITs disponíveis, a governança desses REITs, a maneira como eles se comunicam, a maneira como os indicadores são analisados, então é bastante diferente. A similaridade, como você mesmo pontuou, na minha visão está o fato de ser imobiliário. Fundos de mortgage, que seriam os equivalentes a fundos de papel, são dinâmicas muito diferentes, a concepção de um CRI é bem diferente daquilo que nós temos no dia a dia dos mortgage. O nível de risco são diferentes, a maneira como se constrói esses portfólios é diferente, então procure entender que a única semelhança é realmente mercado imobiliário, mas a partir de outras vertentes, outras derivadas dos seus estudos, você vai perceber rapidamente que são produtos diferentes. Está certo? Pergunta número 4. O que fazer se, de fato, ocorrer a venda dos fundos da Credi Suíce nas condições impostas? Aliás, essa pergunta até apareceu aí na semana passada, as pessoas um pouco apreensivas de como é que poderia ser essa venda da gestão do Credi Suíce e com algumas condições que saíram, inclusive, na grande mídia. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter cautela, ter bastante serenidade de entender que o fundo imobiliário está ancorado no seu portfólio, está ancorado no seu mandato, no seu regulamento, e que gestores e administradores são prestadores de serviços. Sim, em algum momento pode acontecer essa troca, está iminente de acontecer, a gente não sabe que estágio que está, que grau que está, estão as negociações, ao que parece, você pode ter uma ampla negociação entre vários participantes de mercado, isso talvez não ficar direcionado apenas a um ou outro, mas realmente algumas condições, elas nos colocam ali no radar um ponto de atenção. Será que o time de gestão principal vai ser mantido? Esses gestores que trouxeram os fundos nesses últimos anos? Então, vamos ter cautela, vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas lembrando sempre que é muito cedo para a gente tomar uma decisão agora. Então, tem coisas que ficam ali no radar, que você vai acompanhando, você vai tentando encontrar para onde as coisas estão caminhando, mas isso tem uma distância muito grande para qualquer tomada de decisão, qualquer preocupação, eu acho que isso está bastante distante ainda, eu acho que nós estamos em um ponto ainda de ficar sentindo ali a temperatura e ver como é que as coisas estão sendo desenhadas, e lembrando mais do que isso, a gente não está lá internamente, então muitas coisas podem estar acontecendo ali, e se preparando justamente para uma mudança, mas se preservando uma parte relevante do time, principalmente as pessoas centrais ali de tomadas de decisão. Muito difícil falar alguma coisa agora, mas me parece que tomar alguma decisão neste momento me parece precipitado, tá? Acho que é um portfólio muito robusto e muito consistente com várias teses, isso na grande maioria dos fundos, né? Acredito nisso que tem outros fundos menores, que são menos líquidos também, até monoativos, no caso eu estou me concentrando aqui mais em falar dos fundos maiores, mais robustos, que já conquistaram aí uma base de cotistas relevante nesses últimos anos, tá bom? Quinta e última pergunta, independente do momento, é possível 1% ao mês de rendimento em média com fundos imobiliários de forma constante? Olha, eu acho, aliás, eu diria com quase um grau de certeza muito elevado que não, tá? Eu acho que você não deveria ter uma meta de 1% ao mês como algo, eu vou colocar entre aspas, normal em fundos imobiliários, né? Se você estiver considerando fundos de recebíveis, isso pode ser um pouco mais razoável de você olhar para uma perspectiva de um recorte temporal maior, porque os fundos de recebíveis, como eu já expliquei em outras vezes, ele distribui para você ali a correção monetária, né? Junto dos juros, então invariavelmente você vai ter um valor patrimonial constante, uma vez, constante, guardadas as devidas condições de mercado. Isso pode variar pelos juros longos, mas, assim, conceitualmente falando, ele distribui mais rendimento, mas, por outro lado, o seu patrimônio fica mais estável, né? Fica mais constante ali. Agora, a partir do momento que você coloca fundos de tijolos, principalmente fundos maiores, mais líquidos, com tempo já de estrada aí, mais longo, que já teve a oportunidade de comprovar sua tese de investimentos, nesse caso, não é muito comum você encontrar fundos de tijolos pagando esse 1% ao mês com frequência, tá? Você vai encontrar em momentos específicos, em condições específicas. Então, pensando num combo entre papel e tijolo, hoje, por exemplo, é muito mais ali entre 9 e 10 do que 12, 13, 14, né? De novo, considerando um portfólio híbrido entre papel, tijolo e outros tipos de teses aí de investimentos, tá bom? Então, a resposta é não, na minha opinião. você não deveria ter isso como uma referência absoluta. Então, investir em fundo imobiliário não é necessariamente 1% ao mês, tá bom? Pelo contrário, se você tem um portfólio mais defensivo, é bastante razoável você ficar num yield menor. Mas aí eu volto para a gente encerrar aqui a primeira pergunta, a questão da comparação com a poupança, com a Selic, com o CDI, melhor dizendo, é algo que as pessoas intuitivamente fazem, mas quando você coloca o retorno total, quando você constrói um rendimento somado a uma valorização ou não, que fique claro, ou não das cotas, mas presumindo que você vai estar próximo e vigilante ali na sua carteira, revisando de tempos em tempos, que você então fique na grande maioria do tempo próximo aos fundos que estão conseguindo resultados melhores, fazer uma gestão ativa de qualidade, emissões oportunísticas e respeitando aí as diretrizes do que o próprio mercado vem construindo, na minha opinião, no retorno total, você vai ter uma consistência interessante. Não quero prometer porque nem posso e nem devo e não é o que acontece desse 1% reloginho todo mês, mas na média você tende a ter um rendimento mais previsível, mais constante e mais sólido, isso que acho que é a palavra mais importante de colocar aqui nesse vídeo, tá bom? Para encerrar, lembro mais uma vez, sub-start aí com R$30 ao ano, com algumas condições inclusive já disponíveis aqui para vocês na descrição do vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui dessas 5 dúvidas, 5 respostas aí para vocês, não mais, continue deixando aqui seu comentário e outras perguntas também para que a gente possa trazer em vídeos aí futuramente, tá joia? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e valeu! E aí Tchau, tchau.